Secretário de Saúde, Deuzinho Filho, como é que está a luta Fortaleza-Calcá contra o sarampo? A luta está grande, a população precisa ir nos postos de saúde. O sarampo é uma doença que chegou no Ceará. Já era para a gente ter tratado isso há mais de um ano atrás. Contagiosa ao máximo, porém, depende somente da população. Todos os postos de Calcá e de Fortaleza estão com vacina. Quem tem de seis meses aqui em Fortaleza até 69 anos pode se vacinar. E também em Calcá é de seis meses a 29 anos. O que é mais importante é que a população tem que participar. Quem não foi vacinado ou na dúvida vá ao posto médico, porque os postos estão com vacina para serem vacinados. Por que recrudescer o sarampo tanto tempo que não tinha? Pois é, a questão é o seguinte, a questão cultural. A população sabia que não tinha mais sarampo. Porém, o vírus continuava tanto em Fortaleza e como Calcá é vizinho, também levou a Calcá. Porém, nós temos que salientar também que a dengue está avançando nos dois municípios. Eu estou indo à Brasília justamente para buscar recursos tanto para combater o sarampo e a dengue.